Símbolo que representa a união, o formato circular ainda leva a ideia de eternidade. Mas será que o até que a morte nos separe é levado a sério? A lei de Deus tem que ser, né? É até o fim, eu acho, né? Quando a gente gosta de alguém, né? Eu acho que é verdadeira, né? Essa história aí. Tem que ser até o final. Tem que ser até o final. Pense de tirar esse negócio de pensar em traição, ele tem que pensar primeiramente em Deus, né? E esse negócio de traição, se causo ele trair ela, ele tá condenado. Não dá. Não pode, né? Não pode. E no caso de uma traição, você seria capaz de perdoar? Ah, eu acho o negócio muito errado, hein? Eu não gosto não. Não falava a verdade, eu não gosto não, hein? Você perdoaria uma traição? Não, não perdoaria não, hein? Ah, traição é um negócio que não dá pra perdoar mesmo, não. Dói muito, né, cara? Machuca bem a gente. Ah, porque se eu tô com a pessoa, eu só vou ficar com a pessoa, não vou ficar traindo. Se eu estiver infeliz com a pessoa, eu termino logo. Apesar de ser uma atitude condenada por muitos, esta psicóloga explica que trair é algo natural na sociedade. Somos de uma cultura, tradicionalmente, que as traições acontecem. Pode não ser uma coisa que é aceita moralmente, mas é uma coisa que realmente acontece. Então, essa cultura já está implicada. Quando nós nascemos, nós já estamos implicados com ela, nós somos colocados aqui. E depois, a nossa família, também existe essa leitura de que pais que fizeram, os filhos vão repetir e as outras gerações vão repetindo, de alguma forma. Porque no núcleo familiar, isso vai sendo transmitido como algo possível. Maringá é conhecida por suas largas avenidas e arborização. Algumas pesquisas apontam que é uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Agora, o que os maringaenses não esperavam, talvez, é de que a cidade fosse considerada a terceira do estado em que as pessoas mais traem. Fica atrás apenas de Curitiba e Londrina. Eu fico assustada por muitas pessoas resolverem assumir alguma coisa e não cumprir com uma palavra. Os dados são de um levantamento feito para um portal de notícias. Uma das informações é de que mais de 35 mil paranaenses têm contas ativas em uma plataforma de encontros extraconjugais. Quase 70% dessas pessoas têm entre 20 e 40 anos. São dois períodos da fase atual que as pessoas pensam, meus sonhos estão sendo realizados? Eu estou satisfeito com a minha vida? Então, as pessoas automaticamente, nesse período de vida, começam a refletir sobre isso. E algumas escolhas que elas fizeram no passado, por exemplo, um casamento ou, por exemplo, uma relação de trabalho, também, isso também pode ser verificado, que nesse período as pessoas tendem a mudar, tendem a querer ampliar, tendem a querer um novo. Então, percebe-se que algumas pessoas acabam traindo mais nesse período de tempo, por essas reflexões pessoais. Homem, mulher, namorados ou casados, juntos há pouco ou muito tempo, não importa. Quando a traição acontece, é difícil lidar. Eu acho que é muita covardia, né? Você estar com alguém, você se dedica a essa pessoa e a pessoa te trai. Já aconteceu isso com alguém que você conhece, próximo? Sim. E como é que é? É terrível, aconteceu comigo, é terrível. Mas tem aqueles que acham que a melhor saída é perdoar. Eu perdoo, porque já estou com 67 anos, aí eu vou trocar de marido, e ele tem 71. Cai de a vida. Tem que seguir, né? Chorando, brigando e vamos embora. Até o dia que o chefe lá de cima resolver levar um ou outro.